Após coletar ingentes das melhores mulheres do mundo e sem a participação dos homens terão início a uma experiência genética que revolucionará a condição feminina explodindo como um vulcão os preconceitos e a das cinzas desses preconceitos que vai nascer a mulher perfeita que barra Bem, como vocês podem ver, não deu muito certo Hoje é uma recinta meio batumada Todo mundo concorda Uma mulher tem que ser inteligente Me deram genes da Maria Rita Kelma Da Marília Gabriela, da Marília Ana Chauí Uma mulher tem que ser elegante Me deram genes da Constança Pascolato Essa parte aqui Uma mulher tem que ser sexual Me deram genes da Bruna Sufistinha Essa parte aqui Essa aqui também Uma mulher Uma mulher tem que ser meio avoada Mulher é um genes das três fatas madrinhas da Bela Adormecida A Paula, a Flora E a Primavera, que era gordinha Infelizmente colou aqui человек Eu adoro Um 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 Um